A maior loja de fábrica, otilete de imóveis uscos do Brasil é madeiradenemolição.com Já vamos começar a dar preço, porque tem um monte de coisa. Entra no site madeirademolição.com, otilete de São Paulo, Campinas, Mogi das Cruzes, Curitiba e Bahia. Quer ricô de Natela? Vamos dar preço. Você de bar e restaurante, ou pra colocar o seu filho pra fazer uma refeição tranquila, banqueta a partir de R$199,00. E ó, tudo pronto e entrega, tá? Semana do que essa? Oferta, descontos. Semana de oferta, promoção e mesa. E aí, ó? Mesa de R$2,20,00 por R$90,00. Pra família toda. Olha isso. Quanto? R$1.699,00 a partir de R$1.699,00 e você pode parcelar em 12x de R$169,00. Semana de oferta, mesa tem muito mais lá. Tem vários modelos, vai, vamos lá. Fruteira, fruteira pra você colocar a sua frutinha, o seu legume, manter sempre fresquinho, sempre indo R$499,00 e tem muito mais. Madeiradedemolição.com Tudo bem.